Vamos lá neném, vamos assistir mais um filme de faroeste aqui junto com nossos amigos. Chamado de Velho Oeste, foi o grande palco ou ambiente de inspiração para produções desses grandes filmes, dessas grandes produções, séries famosas e muito mais. Este estilo western, ou faroeste, ou bang bang, foram produzidos grandes filmes e séries famosas. Além de um grande elenco de artistas e diretores, tínhamos na produção cavalos, mocinhos, cowboys, carroças, diligências e tudo mais. Em 1764, o coronel Henri Bouquet comandou um regimento real americano descendo o Ohio desde o Fort Pitt até a bifurcação do Muscular. Embora a caminhada fosse muito longa, com índios hostis à espreita, o coronel liberou seus 1.500 homens fazendo tanto barulho que eles pareciam ser 10 mil. Os Delaware ficaram tão impressionados que mandaram seus chefes mais importantes para conferenciar com ele. Os Delaware ficaram tão impressionados que mandaram seus chefes mais importantes para conferenciar com ele. Os Delaware ficaram tão impressionados que mandaram seus chefes mais importantes para conferenciar com ele. Os Delaware ficaram tão impressionados que mandaram seus chefes mais importantes para conferenciar com ele. Os Delaware ficaram tão impressionados que mandaram seus chefes mais importantes para conferenciar com ele. O que quer dizer com Pestank? Os homens de Pestank? O bando de Paxton. Eles mataram a sangue frio, mulheres e crianças indefesas. O bando de Paxton é covarde. Teve medo de lutar contra os guerreiros índios, por isso matou mulheres e crianças durante a noite. Mas eu venho em plena luz do dia para falar com vocês frente a frente. E garanto que nenhum homem branco vai se instalar em suas terras além do Fort Pitt. E farei outra promessa. Nem o bando de Paxton, nem ninguém do nosso lado da fronteira matará qualquer índio. A não ser que seja atacado. Que promessas o nosso irmão branco pede em troca? Em todos os tratados feitos, vocês prometeram não matar nossa gente. E prometeram devolver todos os homens que prendessem. Se vocês quiserem guerra, matem-nos. Mas se quiserem paz, devem entregar em minhas mãos todos os prisioneiros brancos em seu poder. O que quer dizer o guerreiro branco? Quer que os filhos e filhas de brancos sejam entregues. Senão a gente dele entrará em guerra. Você já foi branco? Eu sou o In. Meu pai é coelhado. Não vai aceitar os termos dele. Ele jogará a terra fresca nas raízes da árvore da paz. Para que ela viva e floresça enquanto o céu brilhar e os rios correrem. Eu falo pelo meu irmão, Pequeno Gru. Ele casou com uma prisioneira branca. Breve ela dará um filho a ele. É errado o filho de Pequeno Gru ser criado pelos homens brancos. A mulher branca deve ir. Ela não deseja ir. Só os que querem ir devem ser devolvidos. O conselho já votou. Não violaremos o tratado. Os homens brancos vão violar. Os brancos sempre fizeram isso. Por que manterá sua palavra? Foi logo a manterar sua palavra. A noiva de Pequeno Gru não foi adotada pela tribo? Ela foi adotada por Sam, mas todos devem ir. Eu sou filho de Coenogra? Você é meu filho. Olhe meu coração. Ele é branco ou índio? Seu coração é índio. Então eu jamais voltarei para os brancos. Eles são meus inimigos. Meu filho deve ir. Para todos os índios viverem em paz. Essa é a lei. Miskiton falou com o conselho sobre a noiva de Pequeno Gru. Se eles votarem contra Coenogra, você também poderá ficar. Mas eu não acredito que eles votarão contra o chefe. Eu jamais voltarei para os homens brancos. Vai obedecer a Coenogra. Você irá e eu irei com você. Durante a marcha, bataremos os demônios brancos e voltaremos para a aldeia como grandes guerreiros. Eles são muitos para nós. Isso é ótimo. Mais escalpos nós teremos. Se nós conseguíssemos... Sinto muito, meu primo. Mas para o lugar onde eu vou, você não pode ir. Você se lembra o que Sumac fez quando seus filhos o abandonaram? Comeu raízes da planta envenenada até morrer. Os soldados brancos não conseguirão me tirar da floresta com vida. Quando eu vir a planta envenenada, cairei no chão. E quando me levantarem, já estarei morto. Trussan ficará deitado em silêncio superior ao homem branco. Descobrirei a sua cova e informarei a seu pai, Coenogra. Ele irá ver você. Vai ver. Ele dirá, Trussan triunfou sobre seus inimigos. E aí? E aí? E aí? Nada. Nem sinal. O dia ainda não acabou. Coronel, não creio que tenha intenções de entregá-los. Vivi muito tempo entre os Delaware quando era pequeno. Posso dizer o seguinte. Quando um prisioneiro escapa com vida, é adotado. Para substituir um parente morto. Batizam a gente no rio para lavar a maldade dos brancos. E metem pensamentos índios na cabeça da gente. E quando isso é feito... A gente é carne de sua carne. E sangue do seu sangue. E não deixam mais a gente partir. Nunca mais. A gente é carne de sua carne. É isso. Me enganei, coronel. Pobres diabos. A gente é carne de sua carne. A gente é carne de sua carne. A CIDADE NO BRASIL 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 Os brancos suspeitam quando a nossa conversa é alegre. Mesmo que não tire escalpos, você deve comer, senão acaba morrendo. Por que devo viver se meu pai me despreza? Eu trouxe presentes para o meu primo. Agora eu falo pela sua mãe, com a cuenga. São sapatos para você poder andar entre os homens brancos, bem calçado, e se lembrar que foi a sua mãe que me deu. O meu pai não me mandou nada. Seu pai mandou uma pele de urso para você, para que se aqueça durante a noite e se lembre do seu pai, cu e loga. Meia flecha usará isto? Eu usarei para lembrar de meu primo. Quando o Trução usar sua pele de urso, o homem branco tratará com respeito. Seu pai mandou uma mensagem. Ele falou assim. E lembre o que acontece com o prisioneiro branco feito pelos índios. Se ele suporta seu trabalho com paciência, meu senhor índio gostará de ele. Mas se ele reage e se queixa, não há nada a fazer, senão escapelá-lo. Não tem de reagir. Viva com paciência e com ânimo. E o homem branco gostará de você. Diga ao meu pai que eu me lembrarei. Diga que suportarei a minha desgraça como um índio. Agora vai comer? Eu vou comer. Viva com paciência e com ânimo. Viva com paciência. Viva comigo. Seu amigo não pode mais prosseguir. Por que você humilha meu primo? Só prisioneiros brancos podem entrar no Forte Forte. Ordens do Coronel. Ele não é dono de meia flecha. Eu não pensei em atirar no seu amigo. Mas se ele atravessar o rio, o outro pode fazer isso. As ordens. Será que estou atrasado? Meu nome é Butler. Harry Butler. O que deseja? Vim buscar meu filho. John Butler. Eu acho que você não se lembra de mim faz tanto tempo. Mas você agora é este tão homem. Sua mãe não vai reconhecê-lo. Seja bem-vindo, Johnny. Graças a Deus está salvo. Não tem nada a dizer ao seu próprio pai? Ele não é meu pai. Sr. Butler. Ele viveu com os índios durante muito tempo. Vai ser difícil no princípio vocês se acostumarem um ao outro. Mas acho que depois de estar em casa uns tempos... É. Temos de levá-lo para casa. Vamos, Johnny. Eu trouxe um cavalo para você. D'Arno. Sr. Butler. Importa-se que o nosso batedor de Alhard acompanhe vocês? Ele tem mesmo que passar por lá. É sempre bom ter companhia. Importa-se de esperar lá fora um instante? Não, senhor. Gostaria de tirar uma pequena folga dela? Gostaria muito. Não vou a minha casa há muito tempo. Ora, eu não estava me referindo a uma licença. Estava só pensando em termos de um trabalho mais leve. Achei que poderia ir com eles e prestar um serviço ao Sr. Butler. Pensei que estivesse livre deste gato selvagem. Acho que não ajudaria o tratado... Ele escalpelar seu pai branco e voltar para Coiloga. Tenho mais medo do que podem fazer a ele. Quem? O bando de Paxton. Os Butler moram muito perto dos Paxton. Enquanto o jovem Butler pensa que é filho de um chefe... O risco é muito grande. E o que é que o senhor quer que eu faça? Que eu dê umas palmadinhas em quem? Tire suas próprias conclusões. Eu posso fazer uma sugestão, coronel. O líder do bando de Paxton é John Welder. Não importa o que os outros sejam, ele é um excelente sujeito. Se Del fizesse amizade com ele... Os dois poderiam tentar convencer muitos dos homens de Paxton... A fazer o serviço militar aqui no Forte. Ora, de que adiantaria? Poderia adiantar muito. Se me derem uma chance de botar esses malandros na linha... Não teremos mais encrencas. Não são os soldados que começam as guerras. Traga-me cem deles, Del. Ou mesmo cinquenta. Bom, antes de assinarem... Posso dizer a eles que espécie de licença vão ter? Olhem! Estamos em casa, Johnny. Eles estão treinando. Onde está, Moira? Está descansando. Mas está melhor. Eu e a menina viemos até aqui para esperar o doutor. Senhora Owens, este é Del Hart. Prazer, senhora. Ela mora ao lado. E este é Johnny. Não se lembra de sua tia Kate? Esta é Xenandoi. Ela é minha criada. Morre de medo de índios e tem bons motivos para isso. Ele assusta qualquer um. Quanto mais cedo tirar essa fantasia, melhor será para ele. Kate, Kate. Obrigado por ajudar, Moira. Vamos. Vamos entrar. Xenandoi, Moira. Não vou trazê-lo aqui em cima? Vamos. Johnny. Está parecendo um índio, Johnny. Você até anda como índio. Não fala mais nossa língua? Ele fala quando quer. Moira. Este é Del Hart. Veio falar com o John Elder. Eu o convenci a ficar conosco quando estiver aqui. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado, senhora. Você ficou longe muito tempo, Johnny. E sua educação ficou prejudicada. Deve compreender que não é mais um índio. Você nunca foi. Você é John Cameron Butler. E está na hora de celebrar disto. Vamos. Repita comigo. John. Cameron Butler. Repita. John. John. Vaira, não se canse. Muito bem, John. Se você vai ser teimoso, teremos de agir da mesma forma. Sua família e seus amigos virão aqui para vê-lo. E não vou deixar que permaneça rude como um selvagem diante deles. Não o sairá deste quarto até dizer seu próprio nome. Meu nome é Trussan. Significa filho original. Ou filho verdadeiro. Ele não está em Truss-Delaware. Está em seu lar, sob nosso teto. E deve saber o seu nome. Meu nome é Trussan. Meu pai e minha mãe me deram esse nome. Eu sou sua mãe, Myra Butler. Deixa seu pai, Harry Butler. Você é John Cameron Butler. Lennox Butler. John Butler. John Butler. Obrigada, John. Aqui estão as roupas velhas de seu pai. Seja acidão em você. Venha comigo, Johnny. Johnny. Vai tomar banho antes de mudar a roupa. Se não tomar, eu mesmo vou lhe dar banho e vesti-lo. Johnny. Este é seu guarda. Ah... Sr. ¿Rard? Pode ajudar com o banho, enquanto eu vou providenciar umas coisas? Ah... Sr.lliard. Pode ajudar com o banho, enquanto eu providenciar umas coisas? Bom, tome isto e mergulhe dentro da água assim, sabão, esfregue direito e passe-se no corpo, afinal de contas acho que vou ter que chamar sua mãe. A mulher branca sempre dá ordens? Bom, os brancos deixam que as mulheres digam o que desejam, isso é verdade, mas existem muitas coisas que você precisa se acostumar, como tomar um banho, você não vai nadar em rios, em lagos, eu penso, e deve tomar banho para não ficar cheirando mal. Indy não cheira mal, o homem branco sim. De índios em ocasiões que podiam ser desfavoráveis. Pra dizer a verdade quando entro numa casa em que os brancos estão todos num só cômodo, até que lhe dou razão. Começando a usar roupas, você também vai cheirar assim, a não ser que se esfregue. Prazer em conhecê-lo, pastor Helder. O coronel Buquet mandou procurar John Helder, mas não me disse que o senhor é um religioso. Pelo que eu sei do senhor coronel, acho que ele está mais interessado em meus patrulheiros que em meus sermões. Podemos conversar sobre isso algum dia? Quando quiser, quando quiser. Senhor, eu sinto muito. Millie, este é o senhor Hark, esta é minha filha, Millie. Seu criado. Com licença. Vamos, desça, Johnny. Vamos, desça, Johnny. Vamos, desça, Johnny. Johnny, este é o pastor Helder. Deus foi muito bom pra você, meu filho. E o seu tio, George Owen? Isso mesmo. É um rapaz de sorte. Não são muitos os que voltam vivos pra contar a história. Lembra-se de Millie? Millie Helder. É claro que se lembra. Estava com ele no dia em que foi capturado. Se lembra, Johnny? Estávamos fazendo um teatrinho na Nogueira enquanto os servadores cortavam o trigo. Eu me escondi para que os índios não me vissem. Você não se lembra? Já conhece tia Kate e Shenandoi, menos seu tio Wilson. Seja bem-vindo, Johnny. Deve estar contente por ter escapado das garras do demônio. Ou não está. O que é que houve com ele, mas... Virou índio, é? Johnny não é índio. Ele tem sangue de branco, como o Kate e eu. Eu espero que tenha. Quando você voltou pra casa ontem, disse que ele parecia... A aparência dele agora é outra. Quando seu cabelo crescer, ele vai ser a imagem escrita de seu avô. Não me importa com quem ele se pareça. Me interessa o que tem por dentro. E pode ter nascido branco, mas aqueles selvagens metem suas ideias odiosas dentro de qualquer um rapidamente. Mentir e roubar são virtudes. Estripar e escalopelar são as coisas que mais gostam. Kate, quero-me ajudar a servir os refrescos. Cuidado com o que disse. Johnny, em que tribo você esteve? Quantas mulheres e crianças brancas eles escalopelaram? Eu estou falando com você. E estou esperando uma resposta. O que é que ele é? O moleque? Aiuva. Lakote. Nibudani. Larknoyeb. Gazabeles. Enguivare. O que foi que ele disse? Que o senhor está enganado. Índios não fazem guerra contra as mulheres que estão em casa. Nem com crianças no berço. Não fazem, é? Está vendo esta moça? Alexandra andou rásticas. Foi deixada os nossos cuidados. Foi confiada a minha esposa para prender as tarefas de uma dona de casa. Não tinha ninguém antes de ir para a nossa casa. E quer saber por quê? Porque a mãe e o pai dela foram escalopelados por índios numa fazenda que não fica a 20 milhas daqui. Diga o que foi que fizeram com a sua irmã. Escalpelaram, não foi? Foi. Você é chefe dos homens de Pestanque? Ele pergunta se é líder do bando de Paxton. Acho que está pensando no que fizeram a Conestoga. Ah, está, não é? Pois eu tenho orgulho em dizer que pertence ao bando de Paxton, como todos os que estão aqui presentes. E embora não possa dizer que estava no ataque daquela noite, acho que fizeram um bom trabalho eliminando os vermes. Isso não é hora de falar sobre isso, Willsy. Willsy está certo. Claro que eu estou certo. Meu pai disse que o homem que enfrenta a criança é covarde. Mas vocês mataram as crianças de Conestoga e atiraram na cabeça das mulheres índias. Elas tiveram o que mereciam. Não vai mais haver massacre do nosso povo e as índias não vão mais criar assassinos. Vocês, vocês é que são. Agora chegam, Willsy. Se encostar nesse menino de novo, você vai se ver comigo? Não gostamos de amigos de índios nesta comunidade. Não estou falando da comunidade. Estou falando de nós dois. Pois fique de olho no seu protegido. Senão vai haver muita encrenca. Vamos, George. Ah, esse foi um bom golpe. Agora é a sua vez, Tony. Eu vou eu para você. Ei, Xenandoi, onde Mara pôs aquelas roupas de índice? O que o Johnny estava usando quando voltou para casa? Acho que estão no quarto dele. Traga-las aqui. Não vou fazer isso. Você que manda na casa, você e Kate fazem para Mara o trabalho todo. Ninguém vai não dar nada. Eu tenho medo. É melhor ter medo da desobediência. Não venha com essa conversa, senão você sai lá de casa. Vou buscar. Xenandoi. Vem a casa. Parece uma raposa assustada. O pastor Helder disse que podia vir. Mas entre. Ele está ocupado? Não está fazendo nada. Vem, Emily. É o senhor Hardy, papai. Eu disse a ele que o senhor não estava ocupado. Seja bem-vindo. Me ajude aqui. Por favor, papai. Estou quase terminando. Sente-se. Não se importa, não é, senhor Hardy? Não, não. Viu, senhor Hardy? Não se importa. O senhor Hardy não é do tipo de homem que quer ver um padre em um púlpito com a aparência de um cão pastor. A menos que o seu assunto seja particular. Não, não é, não. Bom, mas mesmo que seja, eu não vou ouvir. É... Como é que está indo o recrutamento? Não estou fazendo nenhum progresso. Todo mundo odeia índios, mas ninguém quer entrar para o exército. É... Eu não entendo. Entenderia se conhecesse os irlandeses. A maioria dos colonos tem até passados que enfrentar os ingleses em Londonderry. A única cisma que tem contra o regimento real americano de Coronel Bouquet é a palavra real. Ah, não são maus sujeitos. Não parecem ser do tipo de gente que massacra índios pacíficos. Não são. Mas se derem uma garrafa de uísque a eles, são capazes de matar qualquer um e depois lamentar profundamente. Eu sei que agora estão envergonhados. Wilson Owens, está envergonhado? Não. Não é escocês nem irlandês. Claro, não sabemos mesmo quem é o responsável. Todo mundo sabe. É... Nunca teria havido nenhum problema se não fossem Wilson Owens e seu irmão George. Papai não quer dizer nada porque eles são membros da nossa igreja. Ora, Millie. Pastor, não quero que pense que estão me intrometendo. Mas John Butler me preocupa. Ele era filho de um chefe. Preciso vê-lo instalar-se aqui pacificamente para não haver encrenca. Hein? Talvez... Um sermão dirigido a Wilson Owens? A regra de ouro. Faça aos outros que gostaria que fizessem a você. Pode ser. Ou não julgue quem não quiser ser julgado. Talvez o senhor possa fazer com que ele entenda. Se Wilson não deixar o menino em paz, talvez o convidem para uma conversa atrás da cocheira. É isso. Isso pode fazer muito bem a ele. Eu gostaria de poder ajudá-lo em seu recrutamento. Um tiro ao alvo. Sim, todos estarão lá. Nós treinamos às quartas à tarde. Você terá de ir fazer orações também depois. Será um prazer. Obrigado, reverendo. De nada. Vejo você à tarde. É claro. É hora de sua aula de leitura. Não precisa ficar de pé, Johnny. Você não prefere usar a cadeira? É melhor eu me sentar no chão. Sempre me sento no chão quando estou lá fora. Porque é o colo da minha mãe à terra. Que maneira linda de dizer. Algumas de suas expressões índia são lindas. Se eu ajudá-lo a conhecer nossa língua, eu poderia me ensinar o Delaware. Eu lhe ensino a minha língua. Nós não precisamos da sua. Reconhecer as duas. Precisa aprender tudo o que pode enquanto é jovem. Como cortar a lenha. Seu pai me disse que você está aprendendo a empunhar o machado. Meu pai, Coiloga, me disse que uma árvore tem alma. E que é errado matar uma boa amiga. Coiloga deve ser um grande homem, filho. Isso me alegra. Mandou eu obedecer o meu pai branco. E eu obedeço. Mas o grande espírito vai castigar. Se Coiloga julgasse que é errado você aprender os hábitos dos brancos, não teria mandado você para cá. Mandou para que todos os índios possam ter paz. Então devem mostrar a todos que você merece os ensinamentos de Coiloga. Vamos trabalhar muito ainda com essas lições. Eu vou ler para você primeiro só quatro versos. Abençoados os misericordiosos, eles obterão misericórdia. Abençoados os puros de coração, pois eles verão Deus. Abençoados os pacifistas, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Abençoados aqueles que são perseguidos por agirem pelo bem da justiça, pois deles será o reino dos céus. Tome, Johnny. Comece com este. Abençoados os misericordiosos, eles obterão misericórdia. Abençoados os puros de coração, pois eles verão Deus. Sua língua chama Deus de um jeito. Leiline Lappi chama Deus de muitos nomes. Eliulec. Aquele que está em cima de tudo. Eluilisset, cuja bondade é a maior de todas. Sempre um novo jeito. Eliulec, que está em cima de tudo. Eluilisset, o maior em bondade. Isso é lindo, Johnny. Abençoados os pacifistas, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Abençoados são aqueles que... O que foi, Johnny? O que foi, Johnny? O que acham desse alvo? Uma verdadeira pele de índio. Vamos, rapazes, animem-se. O pastor Helder disse que vamos ver o que podemos chamar de dar tiro de verdade. É. Todos nós gostaríamos de ver como atira um soldado do rei. Está bem. Só que não vamos usar um boneco índio como alvo. Vamos atirar no machado dele. Você primeiro. Lá está o boneco. Ei, você! Ei! Se ele mexer no alvo, vai perder a mão. Não é a sua vez. Mandou que eu atirasse primeiro. Quero arriscar o catavento do seu celeiro. Quero arriscar o catavento do seu celeiro. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Acho que não gostou muito das nossas orações. Ah, gostei muito, senhorita Millie. Estava só pensando. Pensando que poderia me ajudar com Johnny Butler. Ah, eu terei muito prazer, se puder. Estava guardando isso para alguém? Para você. Meu pai só gosta dele quente. Por favor. Ah, e então? Bom, como eu já disse, preciso ver Johnny se instalar aqui pacificamente, senão não vou poder partir. O jeito de Wilson Owens agir não me agrada. Eu soube que deu uma lição de tiro ao Wilson Owens. Pura sorte. Você aprendeu isso no exército? Não, sempre andei com um rifle na mão. E sempre vai andar? Como? Pretende fazer carreira no exército? Bom, eu nunca pensei muito nisso. Poderia tentar uma fazenda. Se achasse motivo para mudar. Esse é o problema do Johnny. Preciso achar uma razão forte para ele esquecer os hábitos dos índios. Deve haver alguma coisa. Que tal uma pequena? Namorar pode fazer muita diferença para qualquer um. Talvez tenha razão. O problema vai ser arranjar uma pra ele. Esse não é bem meu forte. Ah. Há muitas moças excelentes na comodidade. Ele conhecerá uma e ambos encontrarão alguma coisa em comum. E eu vou ter que esperar até isso acontecer? Às vezes a gente pode dar uma ajuda assim. Eu poderia sugerir aos Butters dar uma festa para o Johnny. Ele conheceria jovens daqui. Parece ótimo. Vou precisar de algum tempo para preparar tudo. Gostaria de voltar aqui e tentar convencê-los comigo. É só dizer o dia. Amanhã à noite para jantar. Ótimo. Quer que eu cozinhe alguma coisa especial? Bolo de maçã. Lamento o que houve com a roupa. Eu remendei o melhor que eu pude. Espere. Não grite. Por que você mentiu? O que quer dizer? Diz-se que os índios escalpelaram sua irmã. É verdade. Eu vi. Não é verdade. Vi muitos escalpos em minha aldeia, mas nenhum era de criança. Talvez não fosse sua tribo. Talvez os Wayandots. Os Wayandots, talvez. Os Lenin Lenap, não. Você roubou minha pele? Roubei-se. Tio Wilson me obrigou, senão ele me vendia. Vender você? Sabe, eu... Eu fui entregue à sua tia Katie e ao tio Wilson. É como ser um escravo. Mas não para sempre. No inverno terei 18 anos. Serei livre. O homem branco escraviza todo mundo. O índio é sempre livre. Eu nunca serei um escravo. O que você vai fazer? Esperar. Um dia alguém trará mensagem do meu pai por inoga. O que você vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. 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 Aproxime-se em todos, vou aportar. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. O morro que está pedindo uma casa. Já tomaram a montanha dos pinheiros? Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar o bolo. Aproxime-se em todos, vou aportar. Aproxime-se em todos, o bolo. Quando se despedir de Tony? Olha o Coen da Noventros por mês. Claro. Não se preocupe, ele vai gostar. Eu tenho medo que ele vá gostar demais. Bom ou não, não se transformam Cavalos de homagem em Cavalo de Arada. Mas se nós fazemos amizade com ele, ele vem olhar nossa cerca. Sevemos aceito. Adeus senhora. Adeus. Tive uma conversa com seus pais, vão reclamar a montanha dos Cineiros para você. O que acha de ser dono daquela propriedade? O morro da Nascente Alta. Seu pai vai levar você à corte para legalizar tudo assim que tratarem o feno. Acho que se você ajudar seus pais nesse verão, deixarão você construir uma cabana lá. Se você ficasse, poderíamos castar juntos. Quando eu voltar, faremos isso. Obrigado. E então, você pegou os papéis? Meu pai branco está guardando os papéis para mim. A montanha dos Cineiros será sua para a sença. Breve farei uma cabana. Bem, eu gostaria de ajudá-la a fazer isso. Mas, provavelmente, não estarei mais aqui. De onde você vai? Ah, eu não sei. Mas tenho que me afastar do tio Wilson assim que terminar o contrato. Minha mãe branca precisa de ajuda. Trabalhe para ela. Eu pensei nisso. Ou... Bom, eu tenho que me casar. Vai se casar com quem? Ah, eu não sei. Mas vou ganhar um vestido novo junto com a minha liberdade. É a lei, sabia? Quem sabe, talvez eu fique bastante bonita para alguém reparar em mim, não é mesmo? Já é bastante bonita. Talvez para uma criada, mas nunca para uma esposa. Para uma esposa também. Eu espero que o meu futuro marido pense assim. Não quero que você se case com outro homem. O Johnny. Olläão. E aí Fique aqui, eu vou voltar. 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 E aí eles agiam de modo estranho. a cor de um tronco podre. Eles até cheiram a tronco podre. Eu não vou mais ter cheiro podre. O sapato, vamos afundá-lo. Acertei! Você é índio outra vez. Ontem eu não tinha muita certeza. Se tivéssemos tirado os cálculos do seu tio branco seríamos grandes guerreiros. Mas eu acho que você não queria que a moça branca visse. Dizem que um peixe pode nadar daqui até a separação do Muskingum. Você quer ir? Eu irei. Está com saudades de Shenandoi? Quando pensar em Shenandoi, eu me lembrarei do pequeno Bruno. Veja o que o Pai do Céu providenciou para nós. Canoas. Nós pertencem a esse homem. Primo, você viveu entre os brancos muito tempo. O que é que eles não tiraram de nós? Veja a bela casa daquele homem branco. Pense em quanto ele deve ter roubado dos pobres índios que negociam com ele. Acho que ele é meio índio também. Então tiraremos só metade de suas canoas. Vamos levar aquela maior porque ele é apenas um. Nós somos dois. Tchau. Tchau. O que é isso? Ei, cala essa boca. Afinal o que é que deu em você? Um tronco não pode mais viver abaixo. Vamos, entre. Anda logo. O homem viu você? Não, porque ele é só branco. Se fosse meio índio, teria dado ouvidos ao campo. Lamento ter deixado a canoa maior para ele. Por que meu primo foi tão generoso? Estava amarrada com corda de ferro. Não fale com as mulheres e as crianças. Nós somos caçadores. Onde está meu irmão? Irmão Liniskito foi assassinado pelos fracos. Por que a trouxe já não está vivendo com os homens fracos? Não consegui. Vem. 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 pede sangue. Ela é justa para os deuses. Olhem para cá. Qual de vocês está comigo nesta guerra? Quem vingará a morte de meu irmão, pequeno Gru? Esquiton destruiria a nossa nação para vingar seu irmão? Não estou pedindo para todos irem. Só preciso de um pequeno grupo de guerra. Vindo escalpos pelo meu irmão. A pequena chama acende o grande fogo. Esquiton não começou. Os homens de Bestank mataram meu irmão. E Buquet não o impediu. Talvez Buquet não saiba disso. Os colonos brancos construíram na terra dos índios. As promessas de Buquet são como fumaça. Mandaremos uma mensagem a ele. Eu mesmo irei entregá-la. Esta é a única mensagem que homem branco compreende. Está bem. O conselho dirá quem está certo. E se ele votar a meu favor? Obedeceria ao conselho. Vou ajudá-la a trazer seus vinte escalpos. Cuiloga é o chefe. Comandará o grupo. Aquele que propõe um ataque será o líder. Cuiloga obedecerá o comando. Cuiloga levará metade dos guerreiros para o nosso Tratos Brancos. Os outros irão para o sul comigo. Encontraremos ele aqui. Bom dia, Adel. Bom dia, coronel. Seu tempo de serviço está acabando. O que acha de se realistar sob as ordens de um general? Um general? Meus parabéns, senhor. Eu poderia fazê-lo chegar a capitão. Eu gostaria muito, mas... Bom... Quando eu estive em Paxton, nós... Quer dizer... Eu resolvi comprar umas terras e ser fazendeiro. Eu entendo. Bom, é que... Se nós estivéssemos em guerra, seria... Seria diferente, mas... Quando... Quando não há nenhum problema à vista... Eu acho que compreendo. Ela é bonita? É, sim. Meus parabéns, Adel. Muito obrigado. Agora, antes de você ir... Quer me ajudar a manter minha promessa aos índios? Sim, senhor. Temos de impedir que os colonos ocupem as terras do lado índio do Ohio. Eles têm passado com seus barcos furtivamente durante a noite. E como chegarei até lá? Leve alguns homens, rio abaixo. Se encontrar colonos em território proibido, obrigue-os a sair novamente. Quanto ainda falta? Acho que bastante. Ainda não andamos nem 30 milhas. Vamos ver o que é aquilo. O que é isso? O que é isso? O inscrito não saiu bem. Nosso grupo não viu nenhum colono. Ei. Veja o que nós pegamos. Os filhos dos homens brancos também são nossos inimigos? São nossos inimigos, sim. Meu irmão pequeno Gru era um jovem ou velho. Era uma criança. Mas mesmo assim foi assassinado pelo seu tio branco. Eu peço que perdoe a minha ignorância. Não sabia que levávamos crianças para a luta. Jovem-primo, não luto com crianças. Mas quando em guerra é mais fácil carregar um escalvo do que um prisioneiro. Vite, guarde-se por favor. Agora seu filho servirá para alguma coisa. Vista essa roupa. Você pode chamar os brancos para a praia. E quando o barco se aproximar, cairemos sobre ele. Lembre que você não é índio. Agora você é branco. Deve falar e agir como um branco. Deve amolecer o coração idiota deles para que venham ajudá-lo. Irmãos! Ei! Ei! Eu sou inglês! Tenho a pele branca, como vocês! Me levem com vocês! Se não, eu vou passar fome! Eu sou branco. Por que ele diz, irmãos, como os selvagens dizem? Talvez seja capaz do devido. Se você é branco, vem até o meio que eu apanho você! É muito fundo e eu não sei nadar! Eu não me aproximaria dele nem que tivesse uma bíblia nas mãos. Eu vou ajudar. Empurrem! Eu vou ajudar. Volte! 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 Que tiros foram esses? Emboscados. Alguém ferido? Não, nós fomos avisados. Não sabem que existe uma lei que proíbe a colonização neste vale? E quem foi que proibiu? O rei? O rei? Estou falando do próprio General Bouquet. Não estamos no exército. Nem aqueles 15 colonos que enterramos hoje de manhã. Os índios descalpelaram até o último deles. Não conheço você? Na certa. Eu marchei com você e bouquet até a divisão de Machingã e de volta. Ver aquela região me fez preferir viver aqui. E você já pensou que mulheres e crianças são muito mais valiosas que o milho? É... Muito bem, pessoal. Vamos voltar. Ei! Eu conheço o menino que os índios usaram para nos atrair. Vendo você me lembrei dele. É o filho do chefe Indy que você teve de amarrar para que ele não se matasse. Your son? É, era assim que se chamava. Foi ele que nos avisou da emboscada. Deve haver um pouco de sangue branco nas veias dele. Trussan não é mais dos nossos. Tem o coração igual a da serpente. Sua língua é com as palavras falsas que o branco escreve em seus papéis. Não existe sangue índio nele. Não existe senão mais dos outros. Teste sentido mostramos tão carré. Umкоi por semana... É,ivable! É, mas não existe dentro. Um, é o mesmo que nós temos que fazer. Um, é! Um, é. Um, é, um, é muito legal. Um, é muito legal. Um, é que... Um, é muito legal. Um, é muito legal. Um, é um, é muito legal. 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 Um... Mais é muito legal. Irmãos, eu ouvi a palavra do conselho. Disseram que meu filho é um espião dos brancos, que a sua língua é com os galhos da árvore. Irmãos, conheço meu filho. Ele é como Cuiloga. Se ele tem duas palavras, a culpa não é dele. Por que não amarro e queimam Cuiloga? Cuiloga é responsável. Cuiloga ensinou a ele tudo o que ele sabe. O que vocês esperam de mim? Que eu fique esperando que sacrifiquem meu filho? Pequeno Gru já foi vingado. Quinze escalpos deram descanso ao espírito. Agora não haverá mais luta, a não ser que lusem contra mim. Ving. 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 Para que nos separamos? Meu lugar é deste lado. Seu lugar é do outro. Meu pai, devemos dizer adeus um ao outro agora. Inimigos não dão adeus. Não sou mais seu pai, nem você meu filho. Quando nos enfrentarmos numa batalha, deve me matar. Porque é isso que farei com você. Não sou mais sua mãe, nós podemos fazer o outro. Não sou mais sua mãe. o agora não esperava ver você ouvi dizer que tinha ido para o norte e é o que eu vou fazer voltar e ser fazendeiro talvez queira ir comigo eu não posso ir o que você quer que eu diga ao seu povo eu não tenho povo não quer que eu diga a Xanangô que você a ama ela sabe disso acho que você tem razão quanto mais cedo ela esquecer mais cedo poderá achar alguém que não tenha medo de protegê-la contra o tio Wilson vou matar o tio Wilson vamos chegou a hora de pensar se vai querer continuar a viver nesse mundo você tinha um bom pai branco e uma boa mãe achou uma pequena que nasceu para você e aí conheceu Wilson mas por outro lado você vivia bem com um pai índio e uma mãe índia aí surgiu Niskyton é o bastante para mostrar que existem os bons e os maus dos dois lados então podemos fazer vou matar o tio Wilson não, não, você não pode fazer isso dessa vez deixe tudo comigo eu tomo conta do tio Wilson e depois aí Por Nova Jerusalém. Olhem quem está vindo aí. O que está fazendo aqui? Agora eu quero ser um homem branco. Você é Andy, não passa disso. Vamos acertar isso agora mesmo. Ele é um branco. Provou isso quando salvou gente branca de uma emboscada em um barco. Mas sua tribo escalpelou 15 colonos no rio Ohio. E foi por sua culpa. Minha culpa? Fizeram isso porque você matou um jovem índio cujo crime foi tentar visitar este rapaz. Aqueles índios me atacaram. Você é um mentiroso. Pequeno Grover é meu amigo. Wills é meu inimigo. Espere um pouco. Você não sabe se defender com os punhos. Ele te mata. Eu vou lutar. Vamos ver se você é um índio ou branco. Apenas esta. Eu vou lutar. Mas eu vou lutar. Apenas esta matéria. Apenas esta matéria. Eu vou lutar para com os punhos. E você vai lutar? Não! Harry! Você viu isso? Foi uma luta muito limpa. O que é a Baira? O June se voltou. Ele está brigando com o Yuzi no pasto. Você tem que impedir isso. John! Levante, John. Por favor, lute com ele. Lute com ele, John. Lute! Lute! John! Diga em diálogo. Positivos. . . . . . . . . para ele não atacar a democidão DINGA UYOWA Katonga Malu NAPE Se você vai deixar ele lutar forte porque lamenta eu também conheço algumas trapaças Para trás! Mais espaço para a luta! Maramba louca! Boa Johnny! Lula nele! Vem só! Isso mesmo Johnny! Manda Wills! Dá nele! Não deixe ele se bater não rapaz Acerte o Bazzum! Dá nele! Dá o final Pupim! Isso mesmo Johnny! Não deixe ele! Agora se afastem! Todos vocês! Não deixe ele! Satisfeito Willsie! Aperte a mão dele! Aperte a mão dele! Aperte a mão dele! Aperte! Aperte a mão dele! A CIDADE NO BRASIL